Opa, que hoje promete duas grandes equipes, expectativa de um grande jogo, dia de Barcelona e Sevilha, toda emoção na EA Sports. A balada está na tela da EA Sports, estamos prontos para levar a você toda a informação de mais um dia de futebol. Meu nome é Gustavo Villani e aqui na cabine ao meu lado o Caio Ribeiro. O campeonato segue, vamos para outra rodada da Liga. É Barcelona contra a Sevilha. Villani, a gente pode esperar uma boa partida, as duas equipes têm qualidade para fazer um bom jogo. Olha como o Barcelona começa o jogo. No gol de Erstegen, Frank De Jong está escalado com Gundogan pelo meio. E Lewandowski fecha a escalação comandando o ataque. Na tela, a escalação do Sevilha. Temos outro 4-3-3, Gaio. A preocupação com os pontas deve prender bastante as linhas de quatro defensivas do adversário. Se um lateral avançar sem cobertura, vai deixar um buraco lá atrás que pode custar caro. Túnel do tempo, Caio Ba. Uma grande atuação brasileira com a camisa do Sevilha. Júlio Batista, boa praça, contra o Racing Santander em 2004. Lembra? Lógico, grande Júlio. Meteu quatro gols naquele jogo, Villani. E acabou a Liga com 19 gols. Ele teve um ano sensacional. Apita o árbitro. Começa o jogo. Vamos terça. Bora, Villani. O lado do campo está aberto. Desce o Barça. Atenção. Perde a bola. O ataque tinha potencial. A defesa do Barcelona está arrumadinha. É a que menos tomou gols no campeonato, Caio. Tem a defesa menos. Levan Domsky. Pega o goleiro. O Barcelona, na partida anterior, venceu o confronto com o Mallorca. Jogaram fora, não sentiram a pressão e aplicaram um 3 a 0 de respeito. A impressão que eu tenho é que eles estão evoluindo cada vez mais. Estou esperando que eles vençam mais uma aqui. Lewandowski. Corta e corta bem. Boa leitura do lance. Recuperam a posse. Vai conduzindo, descendo para o ataque. Para na zaga. Desarma, só na bola. Nianzu. Kirstensen. Trabalha com o De Jong. Lewandowski. Ferran Torres. Posse do Sevilha. Bola recuperada. Bola recuperada. Sussu. Oliver Torres. Desce o Sevilha para o ataque. Retoma a defesa. O ataque vinha com perigo. Lewandowski. Tem espaço. Dá para partir. Gol! Leva! Tudo começa com a roubada de bola e a boa armação do contra-ataque. E no mano a mano não ia desperdiçar essa chance, né? Bateu firme, com força. E depois foi só correr para o abraço. O Sevilha dá a saída. Vamos ver como reage ao gol tomado. Está perdendo. Enzerri. Segue conduzindo no ataque. O ataque era. Parecia bom. Eles perdem a bola. Com a bola, Ferran Torres. Atenção. Boa bola enfiada. Defe. Apita o árbitro. É pênalti. Chance de ampliar a vantagem. Se estava difícil antes, agora complicou de vez. Eles sentiram o placar, Villani. Vai sair... Não, não. Não vai sair o cartão, não. A arbitragem acertou no pênalti, Villani. Mas eu concordo que acabou faltando o cartão aí. Juizão. Atenção. Atenção. Se fizer, amplia. Quero ver. Defendeu. Ele deu uma telegrafada. O goleiro esperto pega. E é isso. Termina o primeiro tempo. Daqui a pouquinho tem muita bola rolando. Intervalo de jogo. Com a vitória parcial do Barcelona por um gol. Vamos nessa. Segundo tempo. Tempo. Bola enfiada. Quero ver. Ih, chegou. Que bola. É muito futebol ao vivo pra vocês. Tudo aqui na ETV. A casa do futebol ao vivo. Eu espero. Dei um. Gol. Pra aumentar a diferença. São dois gols. Dois gols de vantagem no placar. Esse é o lance do gol. Inicia com uma bola enfiada. Desarrumando completamente a zaga. E foi interessante a escolha na finalização. No mano a mano. Muita gente chutaria colocado. Nada disso. Soltou a perna. E guardou. E Esportes em forma. Dois a zero no placar. A defesa recupera a posse de bola. Passe pro Ronald de Araújo. Segundo tempo. Quinze minutos. Temos pelo menos mais trinta com bola rolando. Que medida de bola. Manda o perigo pra longe. Kundogan. Não passa na zaga. Nós somos a ETV. A casa do futebol ao vivo. Venha com a gente. Eu vejo qualidade nos dois elencos. Por isso a expectativa é a melhor possível. Passe em profundidade. Estavam construindo uma boa jogada. Não foi desta vez. Não foi agora. Que metida de bola. Quero ver. Gol. Já são dois na conta. Quem é que para para não para nunca. Está ficando feio. 3 a 0. Bora do Sevilha. O árbitro dá vantagem. Em desir e tá com a bola. Mandou direto. É dele. Acaba nas mãos do goleiro. Sem rebote. Vai chegando ao fim. A segunda etapa. Vai terminar o jogo. Placar folgado. E o Barcelona de boa. Na Lagoa Caio. Não tem como não elogiar o setor ofensivo hoje. Guga botou a marcação adversária no bolso. E tá aí. Dando esse chocolate. Foi um baile do meio pra frente. Aí o Cancelo. Com a bola Ferran Torres. Lewandowski com a bola. Recupera a bola. Ainda no campo de ataque. Quero ver. Fim de papo com vitória do Barcelona. O placar mostra bem a superioridade da equipe hoje. Foi uma atuação realmente muito sólida. Que não deixa margem pra dúvida de quem foi o melhor hoje. Fim de papo com vitória do Barcelona. Fim de papo com vitória do Barcelona. Fim de papo com vitória do Barcelona.